Música Hoje foram inauguradas as festas de cruz. Até ao dia 18 de agosto a animação está garantida com festa brava, muitos espetáculos musicais e tasquinhas. Nós estamos cá e você vai faltar. Como é que têm corrido os preparativos para as festas deste ano? Os preparativos correram muito bem. As pessoas em cruz todas, cada ano após ano, vão se empenhando mais em ajudar a comissão de festas. E as coisas vão correndo muito bem. Também já temos uma engrenagem feita de anos anteriores. O modelo é sempre o mesmo, as pessoas já estão habituadas aos cortes de rua, às montagens das trancheiras para os toros. E já se vão ambientando e já não vai haver tanto aquilo de o que é que vai acontecer aqui. As pessoas estão habituadas e já sabem que os constrangimentos são obrigatórios para que as festas corram bem. As festas de cruz requerem muitas horas de trabalho, por parte de muita gente. É verdade. É uma envolvência de número de pessoas que eu não lhe sei anunciar. É muita gente mesmo. É parte da comissão de festas. São 11 elementos. Mas se estes 11 elementos fossem fazer tudo, as festas demorariam um ano a preparar. Assim, nós trabalhamos a parte de bastidores e depois temos imensa gente a ajudar. O município dá uma grande ajuda aos funcionários do município, que são destacados para nos ajudar. Uma ajuda é impualificável. São além de todas as forças. Eles esforçam-se mesmo. Porque toda a gente, nós somos todos crescenses e temos um gosto por esta festa. Como toda a gente tem nas suas terras, nós aqui também o temos. E acho que toda a gente se quer envolver e envolve-se da melhor forma, de forma a que as festas corram bem e que tudo esteja pronto a esta altura, este dia, para que as festas comecem. É uma adrenalina que nós vivemos muito antecipadamente, para que hoje tudo esteja pronto. Referiu há pouco no seu discurso de inauguração, que em relação a 2001, agora temos um novo modelo de festas. O que é que há de diferente agora nestas festas de cruz? É porque as festas de antes eram festas municipais. Era a Câmara que organizava e fazia tudo. A partir de 2002, nós devolvemos as festas ao povo, que foi criada uma primeira comissão de festas. E essa comissão de festas assumiu a responsabilidade da realização das festas. Desde a escolha dos artistas, desde a angariação de fundos, desde a definição dos horários e dos programas, foi tudo assumido pela comissão de festas. Essa comissão de festas, para além do mais, conseguiu também receitas, porque junto das empresas, junto dos empresários, junto do comércio local, conseguiu financiamento que ajudou a pagar as festas. Por isso é que eu disse que, de então para cá, a Câmara hoje gasta menos de metade do que gastava na altura com as festas. E é uma hora extraordinária. A Câmara paga um terço do que pagava em 2001. Portanto, é positivo, muito positivo, do ponto de vista económico, mas também é positivo porque, e sobretudo é positivo porque, são as pessoas, é a população, são os curscenses e outros que estão connosco, que trabalham connosco, que ajudam a fazer as festas. Portanto, é um envolvimento das pessoas. E isso é que é positivo neste processo, é as pessoas estarem envolvidas, sentirem as festas como suas, e participarem desinteressadamente e darem de si para que as festas sejam boas. E são aqui também relembradas várias tradições, não é? Foi fundamental recuperar a tradição dos dois na rua. E essa foi uma tradição que nós recuperámos. Foi fundamental valorizar o festival de folclore. Foi fundamental a requalificação deste espaço onde estamos, do Parque do Sorraia. Porque antes não havia qualidade neste espaço. Era um espaço de terra batida, de buracos, de pó, de árvores velhas. Hoje tem qualidade. E, portanto, as pessoas sentem-se confortáveis aqui, estão aqui bem. Nós fizemos logo, em 2005, no primeiro ano em que este espaço estava pronto, um grande conselho com a Daniela Mercury. Teve cerca de 20 mil pessoas aqui, o que tinha acontecido. E, portanto, foi extraordinário, porque, de facto, o espaço foi requalificado e tem hoje condições para as Sasquinhas, que foi outra coisa que nós inventámos, inventámos no sentido de trazer para a rua, de trazer para a festa as Sasquinhas, com as localidades do conselho, com as coletividades, com os clubes, com as juntas de freguesia. Portanto, aqui todo o conselho está apresentado nas Sasquinhas. Isso é positivo, é bom, e é isso que nós desejamos, é que o conselho sinta que as festas são de todos. Sei que a parte religiosa já se iniciou no dia 6. Que balanço tem feito até agora? A parte religiosa realmente iniciou-se no dia 6 de agosto, com a novena. A novena, os últimos três dias são fora da capela, são no patamar da Irmida de Nossa Senhora do Castelo, e os outros seis dias antes são no interior da capela, tem corrido lindamente. A capela tem estado bastante cheia, com muita influência de, como eu disse há pouco, de amigos de Nossa Senhora do Castelo. Agora, começámos os últimos três dias com um pregador, o padre Henrique Rios, que eu desde aqui agradeço a sua presença, tem-nos feito a pregação durante os últimos três dias, e hoje também dia 14. Amanhã, dia 15, é dia de procissão? O que é que espera para amanhã? Esperam muita gente? Esperamos realmente muita gente, que é sempre um momento alto para as festas também, mas também para a Irmandade, é o momento alto que é a prescrição de Nossa Senhora do Castelo. Esperamos que realmente as pessoas vivam esse momento com uma grande intensidade de devoção à Nossa Senhora e com uma grande intensidade de oração, que é uma coisa que eu gostava de dizer a toda a gente, que era que haja grande oração e um grande respeito durante a prescrição de Nossa Senhora do Castelo. e até a próxima. E aí Obrigado.